Salve amigos! Bem-vindos a mais um vídeo. Temos já aqui de cara, olha ali ó, Liga dos Campeões como todo mundo gosta. Depois temos mais uns jogos aí do Campeonato Espanhol, mas eu tenho um aviso aqui inusitado pra dar pra vocês antes de a gente começar. Eu extraí um dente, tá? Hoje mais cedo, no dia que eu tô gravando esse vídeo mais cedo, eu extraí um dente. Então eu não sei como é que vai ser minha performance no vídeo, se eu vou conseguir falar tão alto, se eu vou conseguir me expressar como eu me expresso normalmente. Eu tô com medo de doer, cara. Foi um baita dentão lá atrás, tá ligado? Foi esse lado aqui ó, se tiver mais inchado aqui é por causa disso, tá? Eu tive que extrair. Enfim, eu tenho que gravar aqui pra vocês, mas só queria dar esse aviso caso vocês notam alguma diferença. Vamos lá, gente. A gente tem Liga dos Campeões de cara. Vamos dar uma olhadinha aqui na artilharia também. Eu vi vários comentários, a galera tá curtindo bastante a série, queria agradecer vocês aí. E teve gente que curtiu a ideia da música e pediu pra eu botar a música da Champions quando for a entradinha da Champions. Aí não rola, sabe por quê? Porque eu tomo direitos autorais no vídeo. Aí não dá pra botar a música em da Champions. Mas valeu pelo recado, continuem aí deixando sua sugestão pra gente deixar a série ainda melhor. E não se esqueça, me siga no Instagram pra gente chegar a 200k, gente. Em breve, tá? Em breve, eu acho que na próxima temporada a gente vai começar a fazer integrações da série no Instagram. Vocês votando nas coisas da série. Como por exemplo, que chuteira a gente vai usar no próximo jogo? Devemos usar camisa assim ou assado? Comprar um jato ou uma casa? Essas coisas assim, eu vou soltar votações no Instagram na próxima temporada. Então já vai me seguindo lá, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se eu lembrar, no primeiro comentário fixo, se eu esquecer tudo, arroba lucasdescordeiro. Vai lá no lucasdescordeiro, lucasdescordeiro no Instagram e me segue. A gente é um artilheiro da Champions, 4 partidas, 7 gols, né? Passamos o seu Eduor, que tem 6 gols em 8 partidas. Ele tem 4 partidas a mais que a gente, a gente tá deitando aqui, né? Tamo deitando, pô. E na Champions em si, a gente tem 4 jogos, 4 vitórias, 10 gols marcados, só 2 tomados. Inclusive, falando em gols tomados, vocês estão vendo que a nossa zaga está maluca, né? Nossa zaga não anda bem. A gente vai pegar um time que é bem interessante, né? Os caras tem o Churan, o Saka na direita. Tem Valverde, né? Ex-Real Madrid. Tem o Leimer, tem Caio Henrique. Enfim, é um time bem interessante. E o nosso time, vocês já estão ligados. Vamos lá, gente. Começa a partida. Eu tô falando meio estranho, meu irmão. Eu tô tentando encostar meu dente de cima com o de baixo, porque dói um pouco. Então, por isso que eu tô falando meio assim, estranho. Assim, vocês vão notar, acho. Enfim, vamos lá. Espero que não atrapalhe a minha performance em campo, né? Na fala, beleza. O que importa aqui na série, realmente, é o nosso desempenho em campo. Hum, o Broja vai chegando. Quem chega com ele? Boa, meu zagueiro. Olha o Saka, que velocidade do homem. Invadiu a área. O Saka vai fazer. Pegou o Canizares. Fala do meu goleiro agora. Que jogada do Saka. Parecia a gente, né, pô? Dando uma arrancada mortal. Sobrou pra eles. O Leipzig tá melhor na partida. Quem sabe agora. Vamos ver se a gente consegue ganhar esse cara aqui, ó. O 4. O cara é 5, a gente deixou ele pra trás. Vamos levando. Lá vai, Lucas. Vai bater cruzado. Bateu forte. Gol! O Camisa 10 tá aqui. Ele ganha na velô. Puxa. Bate. Sem chance pro goleiro. Sem brincar. Pra não causar irritação em ninguém, né. Às vezes falam que eu sou muito fominha. Às vezes brinco demais. Agora foi mais sério mesmo. 1x0 o Real. Pior que o Leipzig tá bem, mano. A gente fez um gol no contra-ataque, mas os caras tão jogando melhor que o Real Madrid. Ó o Rodrigo. Vai, Rodrigo. Passa aí. Tirar esse cara aqui. Ganhamos. Retoma, hein, filhão. Deixou driblar não, hein. Deixou driblar não o quadro ali. Tem que manter a concentração. E o técnico com certeza vai levar... Deu um tapinho, livramento. Tira a zaga. Olha o Cudos. A gente levanta. Deu uma puxada extrema. Deu certo ainda a Barella. Vini Jr. Rodrigo perdeu. A bola tá com o Real ainda. Cudos. Bolão pro Barella. Tentou um passe. Vai, Barella. Barella. Bateu. Gol. Barella marca. Barella, Barelão. Depois de uma jogada meio estranha, né. E falando de jogada estranha, eu lembrei de outra coisa, gente. Que vocês falaram aí no vídeo passado. Que o modo Ultimate que a gente tem jogado já desde a final da temporada passada é muito bugado. Por isso que tem saído vários gols bugados do tipo. Gol contra, que eu tomei em uns vídeos atrás. O meu goleiro vacilando. E esses bate ou rebate que deu ali. A Barella tocou errado. A bola voltou pra ele. E ele fez o gol. É uma decisão que eu vou deixar na mão de vocês. Se a gente deve realmente voltar pro lendário ou continuar no Ultimate. Olha o drible no meio de dois. Caimzares. Olha o Vini. Que bola, Vini. Que bola, Vini. A gente puxa. Não vai, não vai, não vai, não vai. Opa, a gente conseguiu esconder a bola aqui. Mas não do 17. Leipzig vai pressionando. Real Madrid se defendendo. Val Verde. Criei o nosso time ainda, mano. Tocou mal, tocou mal. Vai fechar dois em cima da gente. Escapou o primeiro. Passar o Rodrigo. Ai, que bolão. Seu mano, Rodrigo. Vai pro gol, Rodrigo. Não. Olha o Rodrigo. O que é isso, mano? O Rodrigo de vez em ir pro gol, ele sempre tenta um passezinho. Impressionante, cara. A vontade do Rodrigo de passar a bola é gigantesca. Bola pra gente. Giradinha do Antony. Bola no Vini. Se manda Vini. Cruzamento. Ninguém. Boa bola. Vai, Vini. Tocou, vai tabelando. Ai, soça. Tocou errado. Vai avançando bem. Perigoso. Saca. Valverde vai chegando. Finalzinho de jogo. Eles tentando um golzinho ainda. Doan. Tira a zaga. Vai um contra-ataque agora? Não. Não deu. Saca. Driblou dois. Bateu. Canizares. Eles estão sem goleiro, gente. Dá pra tentar, hein? Se sobrar pra gente, vai ser lindo. Nossa, vamos, Canizares. Vamos, Canizares. Vamos, Canizares. Toca em mim. Toca em mim. Demorou, né? Demorou tanto que o Júlio acabou. Meu Deus. Que demora. Mas enfim, 2x0. 3 pontinhos garantidos. É, rapaziada. Chegou a hora de torrar um pouquinho de dinheiro, hein? 21 milhões. Como eu falei pra vocês, nesse vídeo eu ia usar a grana. Eu dei uma olhada nos comentários, mas não vi muita gente falando do que fazer com a grana, tá? Então eu pensei, comprar um jatinho é da hora? É. Mas, cara, um jatinho, tipo, deve dar uma manutenção do caramba. Tem que pagar um lugar pra deixar estacionado. Tem que ter um piloto. Não sei como é que funciona, né? Óbvio. Mas, enfim. Eu acho que eu prefiro comprar uma mansão, sabia? Não sei, jatinho. Eu posso pegar um avião e viajar. Um jatinho, acho que... Sei lá, mano. Sei lá. Eu vou de mansão 5 milhões. A gente vai gastar a nossa grana. Depois de muito tempo sem gastar grana, a gente compra aqui uma incrível mansão. Quem sabe outra hora chega a hora do jatinho. Agora vamos de mansão. Olha só, hein, rapaziada. A mídia tá em cima. O futuro de Ancelotti é bastante questionado. É aquilo que eu falei pra vocês, né? O time ganha tudo, mas sempre tem uma notícia dessa. Rapaziada, agora o jogo é contra o Tenerife. O Tenerife tem só 9 pontos no espanhol, cara. O Tenerife tá na zona de rebaixamento. Será que vai ser um daqueles jogos que a gente enche de gol? Que a gente massacra o oponente? Vamos ver, né? Às vezes dá ruim. Vamos esperar aí. A gente é artilheiro aqui com 21 gols. Vamos ver o que vai rolar. Vamos lá, gente. Começou a partida. Livramento. Ah, boa jogada, livramento. Boa jogada. Deu uma puxadinha aqui. O cara não veio na nossa. E agora? Agora ele veio... Ai, o Norr. Mano, levantei o maluco. A gente foi pro drible, né? Se liga, a gente foi pro drible. Beleza. Mas o cara não caiu na nossa. Eu puxei. Puxei a bola. Ele vem dar o bote. Eu dou o driblezinho. Mas não consigo ir em direção ao gol. Aí eu vou tirar um drible da cartola. Aquele. Ele tava tudo atrapalhado. Ele tinha tropeçado antes, mano. Ele tinha tropeçado. E olha só. No tropeço dele, ele me atrapalhou. Porque ele ficou na posição na frente do meu corpo. Eu não consegui progredir pra pegar a bola. No fim, a bola sai. Eu faço o comando pra dar um carrinho. Mas era na bola pra tentar cruzar a bola, sei lá. E olha o que a gente faz. Mano do céu. Era pra expulsão isso aqui, cara. Na moral. Que isso, cara. A bola já tinha saído. Mesmo assim, eu acho que eu poderia ganhar a expulsão, né. Poderia ganhar cartão vermelho se fosse valer a regra. Olha. Que isso, maluco. É, rapazada. Isso que dá não deixar completar o drible. Eu dou na canela mesmo. Na canela não, né. Ali foi... Foi muito mais do que na canela. Foi uma baita de um... Uma pernada ali. Um carrinho no ar. Bora. Já dominando a bola. Olha o Rodrigo passando. Bola pro Rodrigo. Tá impedido. Olha o Kudz errando. Lá vem o último adversário. Cainz Ares. Ai, ai, ai. Quase tomamos. Caramba, mano. Tenerife chegou com mais perigo que a gente já duas vezes. Olha o Sousa. Faz uma levantadinha aqui pra gente. Não foi um bom passo. A gente consegue brigar. Tenta chutar. Não deu. Tenerife fazendo um bom jogo, hein. Real Madrid. Recuadinho. Linda. Ah, desisti não da bola, filha. Real Madrid recuadinho. A gente não conseguiu dar um chute no gol ainda. Olha o camisador chegando. Deu brecada. Vamos, vamos, vamos. Agora, agora, agora. É hora, é hora. Vini já solta pra gente. Já bota na frente. O zagueirão tá vindo. Ficou pra trás. Se manda, Lucas. Deu uma batida diferente. O goleiro pegou. Eu queria bater de três dedos. Não dessa forma, né. Era três dedos ali, pô. Lá vem esse. De novo com o Itzian. Já faz o passo. Vai acabar o primeiro tempo. O jogo péssimo do Real Madrid até o momento. Boa recuperação do Barella. Vini Jr. Tive que me posicionar que tava impedido aqui. E o time dele já se organizou. Vai tocando bem a bola. Bola no Vini. Vini tentou. Errou. Lá vem o time dele de novo. Tenta o passo agora. Agora, agora, agora encaixa. Tocou mal. Era mais na frente pra gente correr. Bola pro Vini. Bola chega no Barella. Virou no Rodrigo. O Rodrigo tentou girar e girou muito mal. Aí me quebra, né, Rodrigo. Nossa, olha o Sossa, mano. Tomando bola na caneta ali e viajando. Lá vem o Borja. Só faltava a gente tomar. Ganhou na força. Quase. Escanteio. Canizares. Vem em mim. Vem em mim, cara. Eu tava livre, mano. Ele demora muito pra sair. Mesmo assim, deu certo. Vem um camisador. Até que acompanhou bem. Vamos tentar o chute cruzado. É gol. Gol. De quem sabe. De quem tem curiosidade. É isso. Às vezes a gente precisa só de um lance pra resolver as paradas. O time joga mal. Mas o homem é brabo, gente. Não tem jeito. Olha que o Doze acompanhou, hein. Pensei que ele ia alcançar a gente. Aí ele perde na corrida e a gente bate muito bem. Sobra campo. Lateral tá livre. Cruzamento. Meu Deus, que defesa. Canizares fez um milagre. Agora eu tenho que falar. Pego no pé dele pra caramba. Agora ele fez um baita milagre. Estilo Courtois. A gente tá na ponta esquerda agora. Nossa, agora ele saiu mal, galera, já. Cuidado. Cuidado. Vai, Sousa. É tua. Olha o chute boa. De novo vem eles. Lá vem o atacante com a camisa 10. Bateu, pegou. Caguzares. Vai salvando a gente. E a zaga muito mal. O Sousa jogando mal demais. Boa. Deu uma puxada boa. Um tapa na frente. Ganha. Se manda. Ganha de mais um. Vai puxando pelo meio. Ah, escapou a bola. Escapou a bola. Escapou a bola. Mano, ia driblando mais um. 1x0 pro Real. Um jogo péssimo do Real Madrid, gente. Jogo ruim do Real Madrid. Eu na esperança de meter goleada. Bom, o Virig segue, né? Mesma partida péssima, a gente ganhou. Então a gente tem 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota só. 35 gols marcados. 16 tomados. Notem que o número de gols tomados é grande comparando com a temporada passada. Mas a gente tá liderando com 40 pontos e o nosso rival Barcelona tá ali atrás. Falando em rival Barcelona, a gente não jogou com eles essa temporada ainda, mano. Deixa eu ver aqui. A gente tá chegando em janeiro. Quando que a gente foi jogar contra o Barcelona, pô? Ah, é... Caramba, velho. E no próximo episódio. Porque temporada passada a gente bateu muito neles. Eu tava com saudade já de bater de novo. E olha só. No próximo vídeo a gente vai jogar contra o Barcelona. Então fiquem ligados no seu jogão, cara. Agora a gente tem uma partida aqui contra o Getafe. É, e a bola tá rolando. Os quadros que eu roubei ali, velho. Que bolão pro Pereira. Olha o Pereira invadindo. Fez uma brecada ali. Boa, Sosso. É isso que eu espero de você, mano. Acho que a gente pode esperar um bom jogo hoje. Com as duas equipes partindo pra cima. Não consegui driblar mais não, pô. Chegou bem. Ainda bem que me salvaram. Barella. Que bola do Barella. Ah, não. Não foi tão boa, não. Opa. Entregou o ouro. Rapaz do céu. Vocês viram, né? Tentei dar o drible ali. Sai fora, pô. Boa jogada. Vamos levando. Não deu. Muito fechado. Olha o chute. Caio em Isares. Caiu meio lerdo, mas pegou, gente. Boa bola, boa bola. Vambora. Dominar já e partir. Com muita velocidade. Isso. Já saímos do primeiro. Tem um 3 aqui na frente. Ah, não consegui. Iglesias vai chegando na ponta. Tem dois coelhos. Sousa. Sousa está esperto nesse jogo aqui, mano. Escanteio. Boa Sousa. Tirou, mas tirou mal. Álvares. Tem dois em cima. Boa Sousa de novo. Fala dele. Fuxadinho aqui. Agora a gente consegue escapar. Vai levando. Vai levando o homem. Vai levando o homem. Nossa. Gol. Um 3D do Fatal. É esse 3D do que eu gosto. 3D do Fatal, gente. Fatal zaço. Olha isso. Os 3 zagueiros estavam fechando com a gente. Estavam com medo de tomar uma trombada. O Álvares chegou bem, cara. Mas o chute foi na hora. Jogadinha padrão. A gente tem puxado muito mais pelo lado direito, né? Do que o esquerdo, como a gente fazia antigamente. Mas os gols estão saindo aí normalmente, o que é ótimo. Nossa, que cruzamento horroroso. Tocou na velocidade. Escapamos do primeiro. Nem o segundo não deu. Agora deram mole e a gente recuperou. Bola no Vini. Cebajos. Passa aqui, passa aqui, passa aqui. Boa, boa bola. Livramento. Levantou. Cabeçada. Pegou o goleiro. Carrega o 7. Tocou na frente. Fecha o meu zagueiro bem. Não. Nossa, tocou mal também. Olha o passe. A gente dá uma giradinha. Uma roladinha de lado. Deu certo. Tudo muito apertado. A gente vai saindo. Boa. Rodrigo toca no meio. Cudos. Vini Júnior. Vamos abrir o jogo. Bola para o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Vai o Rodrigo. Tocou atrás. Traz para a esquerda. Bateu. Golaço. Gol. Um golaço. Uma jogada. Um troca de passe lindo, gente. Troca de passe lindo. Pé em pé. Rapidinho ali. O Rodrigo achou bem a gente. Olha lá. Aí um fake shot para limpar e toma de esquerda. Já escapa pelo meio, Lucas. Se precisar tem opção. Vai soltar a bomba. Olha o chute. No. Que golaço, mano. Uma batida. Quantos por hora? Vamos ver agora. Vinte e oito metros. Cento e trinta por hora. Um golaço. Talvez um dos gols mais ruins da carreira de novo. Uma paulada. Acertei finalmente o power shot. De um jeito, mano. Maravilhoso. A gente vai ver o que ele disse aí de novo. Que golaço, mano. Um hat trick com esse gol. Não tem jeito. Um absurdo. Se liga, rapaziada. A gente estava longe demais. Olha de onde vem o chute. Muito longe. Muito fora da área. E a bola vai muito forte lá. Cai lá de um jeito especial. Aqui para a gente ver mais ou menos. A trajetória da bola. Soltou. Foi uma bombaça. Olha onde ela foi. Mano. Podiam botar dois goleiros. Não pegava. Ela foi muito no ângulo. E foi muito forte. Se liga. Ela teve uma força e uma curva. Ela sobe e desce. Ela sobe. Ela meio que vai variando. E vai no ângulo. Que golaço, mano. Eu acho que o melhor power shot que eu acertei jogando FIFA. É, só tem power shot de FIFA 23, né. Mas enfim. O melhor power shot que eu acertei no FIFA. Tá? Contando com o foot draft série. Que paulada. Mano do céu. Foi simplesmente no ângulo. Que golaço. Já roubamos. Já tocamos. Se deixar, vem mais, hein. Se deixar, vem mais. O Rodrigo tem o Vini Júnior. A gente traz para o meio. Adiantou demais. Adiantou demais. Olha o goleirão. Olha o goleirão. Quase entregou. Boa a bola de novo. Toca no Rodrigo. O Rodrigo bateu. Gol. Boa, Rodrigo. Raramente a gente vê o Rodrigo fazer. Geralmente ele faz o passe, né. Agora ele foi lá e mandou bem. O laço. Um bom passe do Vini Júnior. A gente deu uma brecadinha para tirar o zagueiro. E aí o Rodrigo também solta a bomba. Olha o Barella. Boa bola do Barella para o Lucas. Ele traz. Consegue. Bateu quase mais um, mano. Final de partida. 4 a 0. Vitória convincente dessa vez, hein. E temos mais um jogo agora pela Champions. Contra o Copenhague. Tira uma olhadinha aqui se... Ah, vai ser o último jogo pela fase de grupo. Passou rápido, né. Passou bem rápido, gente. Então a gente pode terminar a fase de grupo 100% antes de vencer o Copenhague. Seria incrível terminar aqui com 6 vitórias. Vamos dar uma olhadinha de novo na artilharia aqui. A gente é artilheiro com 8 gols. O Eduard está seguindo a gente ali. Tem 7. E cara, que golaço que a gente fez, hein, velho. Que isso. Vamos lá. Fazer o último jogo aqui desse episódio. É só para falar para vocês que hoje a gente só vai ter esse vídeo no canal por conta do CISO aqui. CISO não, né. Não foi nem o CISO que eu tirei. Por conta do dente que eu tive que extrair. Então hoje só temos esse vídeo no canal. Amanhã a gente volta normal, eu acho, com dois vídeos. Beleza, gente? E vamos aqui para o jogo contra o Copenhague. Bola rolando, hein. Bola rolando. Será que rola mais um gol daquele? Seria lindo, hein. Boa bola, Vini. Já recebe aqui. Fez a finta. Driblou mais um. Tocou atrás. Mais golaço. Gol. A zagueirada adversária fica pistola. Mas é difícil segurar o homem, mano. É difícil. E que passe para o Kudos, né. Olha lá. Toma. Vem mais um. Driblou. Passe perfeito. Kudos chega fazendo. 1 a 0 real. Olha a batida e Caim Isares. Ai, Caim Isares pegou. Escanteio para ele. Que isso, mano. Que pressão. Caim Isares vai pegando. Só dá com o time adversário. Escanteio de novo. Boa livramento. Ganhou. Ai, dominou mal demais. Botou a bola na frente. Não correu. Bola volta com o time adversário. Olha o chute para fora. Vamos lá. Bora. Tão liberdade até. Vai, Rodrigo. Tentei dar um chapéuzinho ali. Não deu. O zagueirão era alto. É isso, Caioba. Rodrigo foi bem demais. Opa, opa, opa. Ah, o zagueirão botou o corpo na frente. Não deixou passar, mano. Ele foi seco, mas ele protegeu e recuperou bem a bola. Ih, rapaz. Saiu mal agora o time adversário. Boa. Ai, não deu. Vini tentou descolar o lançamento. Não deu. Quase que deu. Sai mal. Bola no Rodrigo. Vini. Gira. Lá vem ele. Outra bomba. Pegou o goleiro. De novo. Tentei infiltrar ali de um jeito diferente. Não deu. Quero marcar um golzinho nesse jogo, mano. Quero terminar aqui a fase do grupo fazendo gol. Então, vou atrás do meu gol aí. Com certeza. Eles vêm vindo. Eles não estão jogando mal, não. Estão jogando bem. Tem que tocar errado. Mas eles tocam muito errado. Mas muito. Muito passo errado do time deles. Boa, boa, boa. Vai, Vini. Boa bola, Vini. Boa bola. Para fazer, para fazer, para fazer. Gol. O artilheiro. O artilheiro da Champions. Pesado, pesado, pesado. Ele está aqui, gente. O homem está aqui. Boa reparação. Os três estão dando impressão, né? Rodrigo, Vini Jr. E Lucas. O trio mortal. E aí a gente faz o que a gente sabe fazer. Gol. Um que arrancado do Fofana. Golaço. E olha, vou falar para vocês. Não é o primeiro gol que a gente toma exatamente assim, né? Do jogador arrancando no meio, a zaga ficando para trás e finalizando bem. Olha isso, ó. Deu um tapa na frente e pegou todo mundo. Esses dois zagueiros lentos, mano. 2 a 1. Eles entram no jogo de novo. Vamos embora, vamos embora. Deu uma giradinha. Agora é a nossa vez de arrancar pelo meio. Ganhamos. Driblou o goleiro. Vai. Toma. Gol. Golaço. 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 Ele também sabe arrancar. Que isso, mano. Não sei se vocês notaram na finalização, no momento do chute para a bola para o gol ali, mano. Vamos ver aqui no replay. Vocês vão ver como a gente foi. Foi levando, driblando a velocidade, na força. Dribla o goleiro agora, ó. De letra. De letra para ser ainda mais humilhante. Agora, no detalhe para vocês, ó. Toque de quem sabe de muita classe. Boa bola do Rodrigo para a gente correr. Se mano, o zagueiro ficou paiadinho. Vai embora, vai embora. Vai, Vini. Vai, Vini. Gol. Para fazer o quarto é fast. É fast. Eu tentei dar cavadinha. Vocês viram, né? Cavadinha. Se funciona, é linda, né? A sorte que voltou para o Vini. A gente conseguiu arrancar o zagueiro 5. Ficou moscando, ó. Tapinha, o goleiro saiu. Demorou um pouco para dar tapinha. Rapaz, se bobear, vem mais, né? Estão dando espaço para a gente. Estão dando espaço. Estão dando espaço. Dividou fácil. Tocou. Ah, o toque não foi bom. O time deles parece que, mano, morreu. Depois que tomou o segundo gol, o time deles morreu. Eles estavam jogando bem até, quando estava só 1x0. Eles estão errando simplesmente tudo. Mais uma finta humilhante. Se manda. Tira o goleiro. Que isso? Golaço. Gol. Gol. Não tem jeito, mano. Mais uma vez driblando o goleiro. Agora com pedalada. Olha lá, Ronaldo Fenômeno, né? Fenômeno que fazia muito isso. Pedaladinha para tirar o goleiro. Olha lá. Lindo, lindo, lindo. Pedalada perfeita para tirar o goleiro. E, cara, não é tão fácil, às vezes, dar uma pedalada para tirar o goleiro. Porque a CP1 se joga bem ali para evitar que você faça o gol. Mas essa encaixou perfeita. É isso. 5x1 mais um hat-trick para encerrar com chave de ouro aqui a fase de grupo da Champions. Bom, rapaziada, vamos terminar por aqui, então, o vídeo. Amanhã voltamos ao normal aí com dois vídeos por dia, beleza? Peço perdão para vocês se atrapalhou alguma coisa aqui. Eu estou tentando, né? Evitar aqui que doa um pouco. Então, por isso que eu falei um pouco mais baixo. Talvez, não sei. Enfim, mas eu só quero que melhore logo para eu voltar a gravar normalmente para vocês. Tamo junto e até o próximo vídeo.